Mais um vídeo do canal Fome Alves! Fome Alves! O desafio de hoje é o desafio do peso! Acerte o peso! Mas é assim, tipo, isso daqui, aí a gente tem que acertar o peso ou chegar mais próximo do peso. Aí quem acertar mais ou chegar mais próximo do peso vai ganhar... Eu quero, eu quero! Vou partir pra cabeça, Larinha! Então vamos começar o desafio do peso! É aqui, sua participação da Sofia! Animação, Sofia! É, mas não vou, né, gente? Todo mundo animado porque eu quero ganhar aquele óleo! Eu também! É que eu também vou fazer assim, ó! É a Dudinha! É a Dudinha! É a Dudinha! É a Dudinha! Vai passar a Dudinha! Vai começar a Sofí e depois a Julinha! A Júlia, tipo a mamãe! Eu não vou participar, gente, que eu não sei os valores, né? Eu também vou gerar o óleo! Então bora lá, Dudinha! E escolha qual peso você quer acertar! Qual dessas coisas você quer acertar o peso? Olha, tem o M&M, que é o que? Com café, que é a castanha, que é a castanha, que é a da cadeia! Muito bem! Você acha que é quantas gramas? É de 100 gramas pra cima! 100, 100, 100! É de 100 gramas! É de 100 gramas! Eu tenho que chegar perto! Então, você será... Vai! Errou! Eu tenho! Vem, vem, vem! Vai tá fora! Vai tá fora! Tá fora! Agora, Sofia, escolhe o teu peso! Escolhe o peso, Sofí! É mesmo? Quanto você quer? Quanto? Vai, Sofia! Quanto você acha que é? Quanto você acha que é? 140 gramas, Tessal! Tem certeza? Não quer mudar? Eu acho que também! Tem certeza? 130! 130! 130, galerinha! Vamos ver! Vamos lá! Devagar, devagar! Vamos lá! 291! E aí! Paz, Aninha! Então, ninguém vai acertar! Eu vou acertar aqui! E eu vou chutar 928! Eita! Tudo isso! Quase o que... Quase aquilo, né? Não é tão! Deixa ela falar! Deixa ela falar! É! É, vai! 800 e... Pronto! Não vale mais tocar! 830, gente! Vocês acham que ela está certa? Acha que ela está certa? Que ela acertou? Acho que... Vamos ver! 830! Não quer mudar, né? Tá! Eu posso dar, não! Meu Deus! Só vai ganhar uma vez! 730! Vamos ver! 830! Tá bom! Não pode mais mudar! Vai lá, produção! Qual que é a produção? Qual que é a produção? Ninguém vai ganhar! Vamos lá! Mais uma, galera! Tem um pra cá! Escolhe o teu, Duda! Quem vai ganhar a hora? Quem vai ganhar a hora? Ninguém vai... E vai ficar pra mim! 260! 260! A Duda disse que tem 270 gramas! Vamos lá! Bora ver! Tantantantã! Acho que ele tem... Tantantantã! Que? Que? 200 gramas! Poxa! A Duda disse que vai ganhar a hora de 700, né? Se for agora, tomei, Sofia! Vai! E aí, Sofia! Sofia! Vai! Quantas? Quantas houve? Não, quem não é o teu filho, se eu tiver te cheio? Ô, comédio! Ela viu a rachada de novo, já foi usado, Sofia! É, eu não te mando, porque eu queria saber se ela ia falar! Tem mais a mesma noção, hein? Vai! Ele viu, já foi usado! Pronto! Vem, primeiro! 250, 250, 250! Tá bom, mulher! 350! Trouxe! 340, ok! Tá, só se depende! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ela chegou pra um mês perto, né, cabelinha? 350! Tá na frente! Tá na frente! Vamos ver essa gerenia! A gerenia se aproxima mais do que ela! A gerenia se aproxima mais do que ela! Tem bagagem, né? Se não, quem vai ter é a Sofia! Aqui tem bastante chocolate! Bastante! Bastante! E aí? Eu vou chupar aqui, deixa eu ver aqui, pera! 500 e... Só que é 50 gramas! É, aqui é 50 gramas! Pronto, pronto! 50 gramas, será? Vamos olhar, vamos olhar! Não pode mais mudar! Não pode mais! Peraí, peraí, peraí! A GENERIA! A GENERIA! GANHÃO! E traga o prêmio pra Sônia! E aí? Pega o prêmio pra Sônia! De mim, Sônia! De mim, eu também quero! De mim! Pega, pega dela! Pega dela! Pega dela! Pega o povo! Pega! Vamos dividir agora! Não vai ganhar! Sônia! Pega, pega! Pega mexica! Pega! Pega! De Paula! Pega quiser! Pega, pega! Pega, trucada! Pega! Não! Síguele em Instagram! Vão meOW lazê brilhaca muito bem, então! Tchau! Tchau!